o primeiro dia concluído serviço e olha aí para cá ainda falta muita coisa queimamos as gaiadas tudo falta um pouco de folha do lado do tizé lá no radeon trato galera cansada para cá tem muita coisa feita olha aí fogo lá do vale está faltando aqui muita coisa aqui mas não vai ferrar frente queimou muita coisa a tina a tina está dentro da barraca a barra